Usabilidade é um indicador de qualidade que mede o quão fácil de usar alguma coisa é. Mais especificamente, temos a definição da ISO 924111, de 98, que define usabilidade como O quanto um produto pode ser usado por um determinado usuário para atingir um determinado objetivo com eficiência, eficácia e satisfação em determinado contexto de uso. Eficiência, eficácia e satisfação são os eixos de avaliação de usabilidade de acordo com a ISO 9241. Todas essas dimensões de avaliação são relacionadas ao sucesso na realização de uma tarefa. Essa definição de usabilidade implica em definir um usuário, definir um contexto de uso e definir uma tarefa. Ainda de acordo com a ISO 9241, Eficiência é a realização da tarefa sem erros. Eficácia é a realização da tarefa com otimização dos recursos disponíveis. E satisfação é o quanto as expectativas são alcançadas. Destes três eixos de avaliação de usabilidade, eficiência e eficácia são objetivamente mensuráveis. Porém, como vamos medir satisfação? Como satisfação é uma variável com muitos componentes, eu vou classificá-la como um aspecto da experiência do usuário e falar disso em outro vídeo. Sendo assim, por enquanto, vamos nos ocupar com eficiência e eficácia. Para começar, um bom exercício pode-se observar como artefatos afetam a execução de tarefas, como eles te ajudam ou te impedem de realizá-las. Essa análise pode incluar tarefas simples como Qual interruptor acende essa lâmpada? Ou Como regular a temperatura e o volume da água com um misturador? Tarefas mais complexas como Como eu faço para ir de ônibus até o shopping? Até chegar a tarefas extremamente complexas, envolvendo operações de sistemas, como controle de tráfego aéreo e acompanhamento de cirurgias. Viste algumas tarefas e o artefato que é utilizado para realizá-la. Classifique a execução dessa tarefa como fácil, médio ou difícil. E tente descrever como esse problema poderia ser solucionado. Isso nos levará ao próximo assunto, a natureza do projeto. E falaremos disso no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho